E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala da Equilo Rotom. Sejam todos muito bem-vindos a mais um RDS, as rapidinhas da semana. E hoje, a gente traz umas notícias bem da hora, mano. Começando por um jogo que foi anunciado ali, comemorando o ano novo chinês, que é o Black Myth. Esse novo jogo do macaco, e eu não tô falando desse aí, parece estar muito da hora, mano. Bem inspirado e bebendo bastante da fonte de God of War, trazendo ali os mitos chinês. E, cara, que gameplay da hora e impressionante que eles apresentaram. Só tem um porénzinho. Eles não falaram pra que que plataforma vai sair, só foi uma pequena demonstração do jogo. E também é um estúdio pequeno. Eu sempre fico com o pé atrás quando é estúdio pequeno. Eu sei que eles mostraram aí tudo muito da hora, mas, claro, no trailer é sempre tudo muito da hora. Já diria Dead Island. Então, eu só fico com um pouquinho o pé atrás com isso, mas se eles conseguirem realmente trazer o que eles prometeram, meu amigo, que jogo da hora, mano. Esse trailer aí lançou, não tem mais nenhuma informação de data, que console que ele vai sair. E, ao mesmo tempo, já conseguiu hypar uma galera. E já que a gente tá falando do ano novo chinês e tudo mais, saiu a Steam chinesa. Ué, Dark, como assim? Finalmente foi lançada a Steam lá na China. Isso nunca tinha acontecido e ele chegou com incríveis 53 jogos. É, parece pouco e realmente é pouco, mas entre eles tá CS e Dota 2. E realmente é uma pena, porque lá na China a gente sabe que as coisas são bem restritas. Então, só chegou a Steam com pouquíssimos 53 jogos e também com algumas funções a menos do que a Steam que a gente conhece. E também a Steam bateu mais um recorde, cara, tendo 26,4 milhões de jogadores simultâneos. Quer dizer, mais ou menos, foi um recorde, mas foi de contas logadas. Não necessariamente o pessoal tava jogando. Até porque o recorde ainda é de março de 2020, que tinha 8,1 milhões de pessoas jogando. Mas pelo menos bateu o recorde de usuários conectados. É, não que isso signifique alguma coisa, porque às vezes tu inicia o PC e a Steam já inicia junto e tu já tava contando o número e nem sabia. E outra notícia que a galera falou também bastante essa semana foi sobre o seriado de The Last of Us, que foi confirmado dois atores, cara. Um deles é o Pedro Pascal e a outra é a Bella Rancey. Sendo o Pedro fazendo o Joel e a Bella fazendo a Ellie. Eu sei que muita gente já comparou os dois e falou, cara, não tem nada a ver. Realmente, eu não achei lá uma boa escolha, tinha escolhas melhores. Mas a gente tem que lembrar de uma pequena coisinha. Tem muita gente colocando a Ellie do The Last of Us 2. E pelo que a gente sabe, vai primeiro tratar a trama do 1. Então não adianta pegar a Ellie mais velha, sendo que a gente vai apresentar aquela Ellie mais nova, que tem uns 12, 13 anos. Eu não lembro exatamente quanto ela tinha no jogo, mas ela é bem mais nova do que ela é no The Last of Us 2. E também tem outro, porém, a atriz tem 17 anos. É, eu sei, não parece. Parece que ela é mais nova, mas vai servir um pouco melhor pro papel. E lembrando que a gente tem que lembrar que é o The Last of Us 1 e não o The Last of Us 2. De um jeito ou de outro, caracterizando o personagem e tudo mais, pode ser que fique mais parecido e fique mais da hora. Inclusive, saiu até umas concepts aí, como é que seria eles no jogo ou na série e tanto faz. E lembra daquela treta lá sobre o PS Plus Collection? Que quem comprou um PS5 tava dando jogo pra galera de PS4? Tava dando problema? Então, teve usuário que processou a Sony e acabou de ganhar na primeira instância. Eles podem recorrer, mas foi dado como a Sony fazendo abuso ali contra os seus usuários. Realmente é, cara. Imagina, tu comprou um PS5, resolveu logar na conta do seu amigo, porque podia, dava pra te fazer isso. E ainda dá, na verdade, entrega os 20 jogos pro seu amigo, a Sony vai lá e bane seu console e você perde o seu console pra sempre. Vamos ser bem sinceros que isso não é muito justo, cara. Podia ser um banimento temporário ou cortar os jogos do seu amigo até ele ter um PS5. Mas não, eles deram um banimento permanente. Cara, isso é muito zoado. O console basicamente vira uma pedra de plástico, eu acho que isso não existe. Mas vira um bagulho inutilizável, porque não dá pra te fazer nada. Inclusive, se você não tem o de mídia física, você não pode mais baixar jogos. Então, basicamente, seu console foi pro saco. A justiça entendeu que isso aí tá muito injusto e resolveu dar vitória pra quem tava processando e não pra Sony. Ainda bem, mano. Mas provavelmente a Sony vai recorrer e tentar ir atrás, mas espero que ela perca e pague ali a indenização pros caras. E essa aqui vai ser a notícia mais aleatória que você vai ver hoje, mas vai gostar. Um cara bateu um recorde no Super Smash Bros. Melee. Mas calma, o crédito foi de acertar mais os criadores e dubladores do jogo depois que você finaliza o game. Quando você finaliza, você tem um pequeno minigame de ficar dando tirinho em quem fez o jogo. E nisso, um youtuber resolveu lançar um desafio, que quem acertasse os 190 nomes ganharia 3 mil dólares. Aí o cara ficou tentando por 50 horas e conseguiu acertar os 190 nomes. O recorde era de 183, ele acertou os últimos 7 e ele falou que os mais difíceis eram os dubladores. Cara, muito aleatório e vou te contar que é legal de assistir ele atirando em todos os nomes ali. E ainda, ele levou os 3 mil dólares pra casa e vai ser mais aleatório ainda quando ele falou o que ele vai fazer com isso. Ele disse que vai investir no futuro, beleza, porque ele quer virar guarda florestal. Eu achei muito aleatório. Mas de qualquer forma, eu, se eu fosse você, não invadir ali a floresta que ele ia estar cuidando. Eu não sei se guarda florestal literalmente cuida de floresta, mas creio que seja isso. E se derem uma arma na mão dele, eu tenho certeza que ele ia te matar com facilidade. Mano, olha que bizarro, cara. Ele era um recorde de tiro. Eu também já vi recorde de banimento do Xbox e do Playstation. Por que que eles fazem isso? Eu não sei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do RDS de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei. Mais informações tudo aqui na descrição. E é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui. E aí Obrigado.